Eu escolhi a OTAD porque, primeiro, sou de Vila Real, portanto, já tinha ouvido falar muito bem da Universidade, pelo seu ambiente escolar e pelo espírito académico. Escolhi a Engenharia Eletrotécnica por ser um curso bastante atual e porque permite trabalhar em diversas áreas. E, por fim, três palavras para definir a OTAD podem ser entreajuda, formação e comunidade. Legenda Adriana Zanotto